A sacada do apartamento é o lugar preferido da Andréia, arejada e cheia de plantas que ajudam a refrescar o ambiente e ainda com uma vista para o parque. Mas nesses dias quentes, nem aqui o calor dá trégua. E o jeito é apelar para o ventilador, ar-condicionado. Quando vem o vento, vem aquele vento quente, aquele mormaço muito grande, então tem que ser a base do ar-condicionado, o ventilador e muita água para poder dar jeito. E recentemente a Andréia teve que gastar para comprar mais um ar-condicionado aqui para o apartamento. Eu vou pedir licença aqui para o Augusto, o filho dela, que tem 14 anos, porque foi aqui no quarto dele que ela precisou instalar. Muito quente o seu quarto? Demais, o ar ajudou muito, porque ainda mais essa estação do ano, que é muito quente, ajudou muito. O apartamento é bem arejado e tudo, mas essa parede da janela do quarto do Augusto, ela pega todo o sol da tarde, então ela fica muito quente. Isso aqui acumula calor, a noite, na hora de dormir, está bem pior. Eu vou pedir agora para o Augusto, Augusto, vamos ligar esse ar-condicionado, vamos mostrar como é que fica. A gente está mostrando aqui o sol forte, agora batendo, vamos fechar a sua janela. Aí então, o ar fica bem nesse cantinho do quarto. Foi mais apropriado, adequado esse ar-condicionado portátil, né Augusto? Para ficar mais prático aqui para a família. Aham, aí a gente também pode mexer ele para os outros quartos, que é bom que ele não fica preso, você pode locomover ele para outros lugares. E se engana quem pensa que isso aqui não diminui a temperatura, não dá uma gelada no ambiente, né? Funciona mesmo? Funciona ou ajuda muito. Sua mãe falou que você também é muito cuidadoso com a saúde em questão de se hidratar, bebe muita água. Demais, estou sempre com uma garrafinha aqui, bebendo água. Cadê? Pega aí para a gente, parece que tem uma aí agora também? Olha lá, tem mesmo, hein? A garrafa de água então inseparável. Inseparável. Convidamos uma especialista para falar dessa onda de calor. E com um termômetro, ela mediu 30 graus dentro do apartamento durante a tarde. Agora a gente está com a Rosidalva no meio da rua, no setor Bueno, onde a gente sabe que tem um aglomerado de prédios, é asfalto. Aqui a situação muda muito, né, Rosidalva? Lá no apartamento a gente viu a temperatura aí na casa dos 30 e aqui. Veja só, nós estamos diante de vários prédios e quando a gente estamos diante de vários prédios, se forma-se aí uma ilha de calor. Essa ilha de calor, ela prejudica a volta, né, o retorno dessa massa de ar quente, seca e quente para a atmosfera, devido a não ter espaço para ela circular. Então geralmente vai ser mais quente e vai ser mais alta a temperatura, como também uma redução da umidade relativa do ar. Isso a gente sente imediatamente, foi só a gente chegar aqui embaixo, né, além do sol forte, esse ar abafado, por mais que tenha um pouquinho de vento, o vento está quente, está morno. Está morno, está bastante quente. A tendência é que nós tenhamos esse estilo que está apresentando agora temperaturas altas e umidade baixa, provavelmente até o dia 25, 26. Ela deve mudar a partir do dia 29. Mas isso não quer dizer que a chuva não chegue. Existe, os modelos estão sinalizando que vai ocorrer algumas pancadas de chuva, mas chuvas isoladas. Não é uma uniforme, que é o que a gente está esperando, né, para poder amenizar esse calor. Agora eu quero que você mostre aqui o termômetro. Me chamou muita atenção a hora que a gente chegou aqui, ó, a temperatura, já que no termômetro já está indicando quanto. Está chegando em torno de 37,8 graus. Minutos depois, debaixo de um sol daqueles, o termômetro pulou fácil para os 38 graus. E a umidade caiu ainda mais, 24%. Nas ruas, as amigas, que já estão há algum tempo caminhando para entregar currículos, sentem um imenso desconforto. A gente não está aguentando, a gente veio buscar a sombra. Qualquer saída em casa para dormir com mais conforto. Nossa, não tem. Cada um se vira como pode. Bastante água, água de coco, né, chegar em casa e botar os pés para cima, vai descansar. Tomar banho de piscina, ir na cachoeira, tomar água de coco, dar uma refrescada, né. Então, vamos lá.